Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Noa, Prêmio Terra, Caçabá, Paraguai Só chega mais tarde Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Ô novinha, quer setar pros cria, pede putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer setar, se é isso que tu quer eu vou te dar, vai, vai, vai Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Setar, tua pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Setar, toma, 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 toma Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer, o que que ela quer Ô novinha, quer setar pros cria, pede putaria Então vou te dar, ó gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer setar, pede, ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Hey Jay, Axel Machuca, chora invejoso No ar, treme terra Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena do cima, DJ еbolando devagar Vai sentando, vai sentando Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Noá, treme terra, hueblorã, casa pá, Paraguai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo De leste a oeste, de norte a sul Todo mundo ouve Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor No ar, treme perna o chão vai tremer Acredita bom, primeiro eu gasto comigo, depois eu pago os outros Tá postando, ostentando, gastando na balada Postando, ostentando, gastando na balada Mas me paga que é bom Nada mais 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 me paga que é bom Meu celular tá tocando O resto, a la ponta Oxi, quem é que tá ligando? É os cotatim da putaria me chamando É os cotatim da putaria me chamando É os cotatim da putaria me chamando Você quer ficar comigo só não vai se arrepender Quer ficar comigo só não vai se arrepender Não assumo nem meus erros, quem diria assumir você? Não assumo nem meus erros, quem diria assumir você? Não assumo nem meus erros, quem diria assumir você? Você, você, você vai se arrepender No ar, treme perna Isso é Pet Bob! Escoi! O que você vai se arrepender? O que você vai se arrepender? É 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 o que você vai se arrepender? Obrigado.